MB Divulgações, o moral da Bahia. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. Eu saí de uma grande metrópole pra conhecer cultura de interior. Lá eu conheci uma menina linda que eu pisquei o olho e ela se apaixonou. Matou minha sede com água de cacimba, me alimentou com uma comida natural. Lá casado Itaca, fogo, lenha e faxina. Se tratando de impildade ela é mestrada e o bairro ainda soubobral. Ripe se no forrós em bom, porque lá é no escuro. Nem terra afircago que enxergar, mandar no mundo. Pode até pisar no pé. Ela não liga não, o importante é o ralacuxa no forró lá do sertão. Ripe se no forrós em bom, porque lá é no escuro. Em terraafircago que enxergar, mandar no mundo. Pode até pisar no pé. Ela não liga não, o importante é o ralacuxa no forró lá do sertão. Matou minha sede com água de cacimba Me alimentou com uma comida natural Lá casada em taipa, fogo, lenha e faxina Se tratando de humildade, ela é mestrada E eu ainda sou mobral E pense no forroz em bom, porque lá é no escuro Em terra de cego, quem chega a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forro lá do sertão E pense no forroz em bom, porque lá é no escuro Em terra de cego, quem chega a mandar no mundo Pode até pisar no pé, que ela não liga não O importante é o ralacuxa no forro lá do sertão Ô musicão! É Dede Silva, cantou! É forró de vaquejada, é Dede Silva, cantou! Alô, forrozeitos de todo o Brasil, isso é Dede Silva, cantou! Lançando seu CD 100% autoral, vai trabalhando com bastante humildade Se quer saber quem eu sou, me ouça com mais tensão Eu sou a voz de um vaqueiro, um chote, um chachá do baião O jibão que se rasgou no sertão Eu sou a essência, sou festa de apartação Eu toco viola e apoio, encostado no pé do murão Meu bem corre pros meus braços, sou feito estrela de verão A lua convida pra um beijo, a rosa do ouvido não vê Mas sonha também com a gente, faz prece pro nosso querer Conheço um boi bandingueiro, igual a palma da minha mão Já campeei vaca braba, já derrubei barbatão Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa Sou o vaqueiro do sertão Eu toco viola e apoio, encostado no pé do murão Meu bem corre pros meus braços, sou feito estrela de verão A lua convida pra um beijo, a rosa do ouvido não vê Mas sonha também com a gente, faz prece pro nosso querer Conheço um boi bandingueiro, igual a palma da minha mão Já campeei vaca braba, já derrubei barbatão Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa Sou o vaqueiro do sertão Eu sou sertanejo de crença, minha coragem é imensa Sou o vaqueiro do sertão Paredinha a pressão Alô Berguinho, em Caixara do Norte É Dedé Silva cantor Por te amar demais eu me tornei de menos Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Olhando pro passado que existia amor Hoje só resta lembrança que o tempo deixou É uma saudade grande que me apavora Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Pra rejuntar os cacos cristal quebrou Quem vive de passado sofre de amor Por te amar demais eu me tornei de menos Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Porque quem corre atrás é quem saiu perdendo Olhando pro passado que existia amor Hoje só resta lembrança que o tempo deixou Hoje só resta lembrança que o tempo deixou É uma saudade grande que me apavora Quem sabe lá no fundo ainda existe outra hora Pra rejuntar os cacos cristal quebrou Quem vive de passado sofre de amor Uou, 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 uou Do meu amigo poeta, Ninão Isso é Bebe Silva, cantor E essa é uma linda canção Do meu amigo, Ninão Me deu saudade do meu tempo de criança Quanta lembrança boa de se recordar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância, brinquedo era ir pro rio pescar Meu Deus do céu, que saudade do sertão Quanta lembrança tenho aqui desse lugar Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha, milho verde e manguzá Uou, me deu saudade do sertão Uou, sei que um dia vou voltar Uou, eu quero um pedaço do lixão Pra plantar colina roça no pé de serra morar Uou, me deu saudade do sertão Uou, sei que um dia vou voltar Uou, eu quero um pedaço do lixão Pra plantar colina roça no pé de serra morar E aqui vai meu abraço pro meu amigo Pia O homem do parque de vaquejada São José Em Tubimau Me deu saudade do meu tempo de criança Quanta lembrança boa de se recordar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância brinquedo era ir pro rio pescar De um tempo bom que se passou ligeiro Na minha infância brinquedo era ir pro rio pescar Meu Deus do céu, que saudade do sertão Quanta lembrança tenho aqui desse lugar Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha milho verde e manguzá Tirava o bumbi, pia água de cacimba Comia canjica e pinha milho verde e manguzá Uou, me deu saudade do sertão Uou, sei que um dia vou voltar Uou, eu quero um pedaço do lixão Pra plantar colina roça no pé de serra morar Uou, me deu saudade do sertão Uou, sei que um dia vou voltar Uou, quero um pedaço do lixão Pra plantar colina roça no pé de serra morar Alô, Clevinho Locutor, meu patrão É o Locutor das raquejadas Isso é o Dede Silva, cantor Fazendo forró de qualidade, forró de raquejada Eu amo a morena e o campo A vida urbana não ficou pra mim Eu gosto do silêncio, o cheiro do capim Do cheiro do campo, do fogão, a lenha Deitado no alpendre com minha morena No sertão e ela é meu coração Daqui eu não saio, eu não saio não Eu amo a morena e o campo Eu amo a morena e o campo Alô, meu amigo Fernando do Paredão O homem da toca do forró A vida urbana não ficou pra mim Eu gosto do silêncio, o cheiro do capim Do cheiro do campo, do fogão, a lenha Deitado no alpendre com minha morena Do sertão e ela é meu coração Daqui eu não saio, eu não saio não Eu amo a morena e o campo 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 Chama que é sucesso É Dedé Silva, cantor Ofa, Rosa! E essa é uma linda canção dos meus parceiros Tiago Barros e PC Aquino E essa é minha Grande canção que fala de amor Morena, quando lembro do seu jeito Fico todo sabe, sinto querendo te procurar Você passou pela minha vida Como água cristalina por um rio a desaguar Lembra que eu sempre lhe dizia Que o amor a gente rega todo dia Mas você não regou, não vigiou Deixou o amor esmorecer E agora não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vai viver a sua vida e eu a minha Isso é caso, isso é errado E agora não tem mais jeito Cada um vai pro seu lado Vai viver a sua vida e eu a minha Isso é caso, isso é errado Morena, quando lembro do seu jeito Fico todo satisfeito querendo te procurar Você passou pela minha vida Como água cristalina por um rio a desaguar Lembra que eu sempre lhe dizia Que o amor a gente rega todo dia Mas você não regou, nem vigiou 4, 9, 8, 8, 8, 8, 2, 5, 5, 14 Vai trabalhando e conquistando É Dedé Silva cantor É Dedé Silva cantor No forró de maquejada E essa é a composição do meu amigo Gelão de O Cosmo Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem Tem que ter habilidade pra botar o boi no chão Um bom vaqueiro de direita ou de esquerda Com o seu batisteira o melhor da região O bom vaqueiro, seu cavalo é selado Ele é o seu parceiro e o vaqueiro domador Entra na pista derrubando o boi no chão E a moçada aplaudindo, demonstrando seu valor Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo É Dedé Silva cantor Nas vaquejadas do sertão nordestino O cavalo rouba a cena e o vaqueiro é o ator Esse vaqueiro que carrega a tradição das vaquejadas Com carinho e com amor E por isso acompanhando esse rito Eu também já fiz bonito cantando pelo Brasil Divulgando o esporte da vaquejada Que eu falo com certeza é o mais bonito do país Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo Vaqueiro bom, vaqueiro novo Vaqueiro bom já tá na boca do povo E o telefone para shows 804-988-825514 No meu cavalo eu só boto o boi na faixa Meu hobby é festa de apartação Sou conhecido no país inteiro Meu alazão é um campeão Nas vaquejadas eu chego primeiro Copo de uísque e um litro na mão E os amigos ficam comentando Chegou o dedé, o ostentação Mas não sou não, eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derruba o boi na faixa, eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão Mas não sou não, eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derruba o boi na faixa, eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão E aqui vai o meu abraço para o paredão do leite Alô, Mavio, meu patrão No meu cavalo eu só boto o boi na faixa Meu hobby é festa de apartação Sou conhecido no país inteiro Meu alazão é um campeão Nas vaquejadas eu chego primeiro Copo de uísque e um litro na mão E os amigos ficam comentando Chegou o dedé, o ostentação Mas não sou não, eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derruba o boi na faixa, eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão Mas não sou não, eu não sou não O meu cavalo aqui é campeão Derruba o boi na faixa, eu ganho a fama E o troféu vem pra minha mão Vai trabalhando com bastante humildade Fé em Deus Chupa que é sucesso É Dedé Silva, cantou Linda canção que fala de amor Essa é do meu amigo Ninão Grande compositor de Natal Isso é Dedé Silva, cantou Saudade amarga bate forte no meu peito Que não tem dia e nem tem hora pra parar Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro De um amor passareiro que um dia quis me dar Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro De um amor passareiro que um dia quis me dar Ô saudade, faz assim comigo não Ô saudade, faz assim comigo não Ô saudade, faz assim comigo não Tu ativa minha memória, mas destrói meu coração Ô saudade, faz assim comigo não Ô saudade, faz assim comigo não Ô saudade, faz assim comigo não Tu ativa minha memória, mas destrói meu coração Saudade amarga bate forte no meu peito Que não tem dia e nem tem hora pra parar Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro De um amor passarinheiro que um dia quis me dar Eu sinto falta do carinho e do teu cheiro De um amor passarinheiro que um dia quis me dar Oh saudade faz assim comigo não Oh saudade faz assim comigo não Oh saudade faz assim comigo não Tu ativa minha memória mas destrói meu coração Oh saudade faz assim comigo não Oh saudade faz assim comigo não Ô saudade, faz assim comigo não, tu ativa minha memória, mas destrói meu coração E como eu vou trocar a vida do gado num apartamento Deixar de ser vaqueiro nem por um momento Se a minha paixão sempre foi derrubar, foi Eu não vou largar o meu bar de esporas muda de endereço Deixar o meu cavalo triste desse jeito Lembrando que um dia já fui campeão Se for pra largar, largo de você E chegou no meio do caminho, não quis entender Se for pra trocar, eu já abri mão Mas não troco o amor pela pista por uma paixão Já nasci vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão Não troco a vida do gado por causa de uma paixão Já nasci vaqueiro e volto pra atorar na queda do boi Comigo a vaquejada é na frente e o amor vem depois E como eu vou trocar a vida do gado num apartamento Deixar de ser vaqueiro nem por um momento Se a minha paixão sempre foi derrubar, foi Eu não vou largar o meu bar de esporas muda de endereço Deixar o meu cavalo triste desse jeito Lembrando que um dia já fui campeão Se for pra largar, largo de você E chegou no meio do caminho, não quis entender Se for pra trocar, eu já abri mão Mas não troco o amor pela pista por uma paixão Já nasci vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão Não troco a vida do gado por causa de uma paixão Já nasci vaqueiro e volto pra atorar na queda do boi Comigo a vaquejada é na frente e o amor vem depois Já nasci vaqueiro e não posso mudar, te peço perdão Não troco a vida do gado por causa de uma paixão Já nasci vaqueiro e volto pra atorar na queda do boi Comigo a vaquejada é na frente e o amor vem depois E o contato para a show 84988825514 Vai trabalhando e conquistando É bebê Silva Cantor Vai ficar querendo voltar Chora lembrando perder Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que Não basta só me procurar e me pedir desculpas pra te perdoar Cansei do que você me fez e pelo que passei Você também vai passar Apronto pra lá e pra cá Mas só que o jogo virou Saudade é que bateu mais forte E você ficou com desamor Vai ficar querendo voltar Chora lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que E você vai sofrer mais que eu Vai ficar querendo voltar Chora lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu Não basta só me procurar e me pedir desculpas pra te perdoar Cansei do que você me pedir desculpas pra te perdoar Cansei do que você me fez e pelo que passei Você também vai passar Apronto pra lá e pra cá Mas só que o jogo virou Saudade é que bateu mais forte E você ficou com desamor Vai ficar querendo voltar Chora lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu Vai ficar querendo voltar Chora lembrando perdeu Saudade sabe machucar E você vai sofrer mais que eu E você vai sofrer mais que eu Chegando mais uma que é sucesso É Dedé Silva cantor E o telefone para contato 849-8882-5514 Você fala por aí que não me ama mais Mas sabe tudo de mim nas redes sociais Eu vejo você online logo de manhã Compartilhando o Facebook, meu Instagram Olha lá no meu status, fala no WhatsApp Se isso não é querer mais então és minha fã Mas eu estou em outra, deixei de te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei pode me bloquear Mas eu estou em outra, deixei de te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei pode me bloquear Você fala por aí que não me ama mais Mas sabe tudo de mim nas redes sociais Eu vejo você online logo de manhã Compartilhando o Facebook, meu Instagram Olha lá no meu status, fala no WhatsApp Se isso não é querer mais, então és minha fã Mas eu estou em outra, deixe-me te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear Mas eu estou em outra, deixe-me te amar Já estou com outra, te esqueci de vez Não és mais nada minha, é só minha ex Se não gostou do que eu falei, pode me bloquear É Dede Silva, cantor Segue no Instagram, arroba Dede Silva, cantor Já estou com outra, deixe-me te amar Tchau, tchau